Fala, eu sou o Alexandre Matias e estou começando mais um programa da série SAI 2020, em que eu entrevisto meus chapas que passaram aqui no ano passado nesse canal, se você está chegando agora, inclusive, assina o canal e aperta o sininho, sempre tem novidade aqui, e hoje o maior prazer é te chamar meu brother e xará Matias Max, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, seu Matias! De Matias para Matias, salve, salve, é tudo nosso! E aí, como é que foi essa tua virada de ano, de 2020 para 2021? Cara, a virada foi muito curiosa, eu passei na casa da minha companheira, lá em Copacabana, ela mora em Copacabana, e a gente ficou, puta, já assim, na morra, caralho, vai estar lotado, vai ser uma merda, melhor não, melhor passar aqui em Botafogo e tal. E aí rolou aquela parada, puta, o prefeito interino, né, cara, que acho que é algum cara aí da Câmara de Vereadores, porque o Crivella foi empichado, faltando uma semana para terminar o cargo, o que deveria acontecer com o Trump, né, hoje, né, mas, enfim, veremos, 23ª emenda aí. 25ª, isso, e o vice do Crivella morreu, né, enfim, e aí os caras fizeram um lockdownzinho ali em Copacabana, tá ligado, para não ter o, como é que é, o show da virada, a maior festa do mundo e todas essas porra que a Globo chamava, né, cara. E aí, o fato foi que ficou vazio, incrivelmente vazio, realmente vazio, a praia de Copacabana, a gente falou, ah, meu irmão, vamos lá, né, foda-se, né, mano, tipo assim, porra. Mas, incrivelmente vazio, não, deve ter mais gente que foi do mesmo jeito que vocês. Não, tinha, tinha, tinha até umas acolamenaçõezinhas, assim, alguns quiosques, mas, realmente, mano, tinha muita polícia, bro, tinha muita polícia e tinha muito gari e os garis sentados, tá ligado, assim, tipo assim, sem, tipo, não tem, não tem lixo, sabe qual é, e polícia é pra caralho, polícia é pra caralho, e aí, de fato, assim, quem tentou vir de outros bairros pra Copacabana não conseguia entrar, só que os caras blindaram tudo e só os moradores. E, de fato, se todos os moradores tivessem descido e ido pra praia, também ia ter um milhão de pessoas ali, porque Copacabana tem muita gente, mas foi bastante gente, e aí foi muito louco, cara, porque, normalmente, eu passei vários, já veio em Copacabana, em Ipanema, assim, e você fica olhando pro mar, de onde saem os fogos, os fogos saem do mar, e tem os fogos que saem dos cruzeiros e tem os fogos das favelas. Esse ano, todo mundo tava de costas pro mar, de frente pra favela, olhando os fogos que saem das favelas, porque os únicos lugares que tiveram fogos foram nas favelas. Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Tabajara, Babilônia, Chapéu Mangueira, onde certamente estavam tendo festas, aglomerações também. Então, foi muito louco, assim, eu achei... Uma virada digna do ano que acabou, né? É, exatamente. Death to 2020. Mas, ao mesmo tempo, o contrário do que a gente tava vendo na internet, né? Porque a gente viu aí a galera perdendo o pudor total da aglomeração, e cada um com a sua desculpa, né? Não, mas aqui nunca teve, brother. Aqui no Rio de Janeiro nunca teve. Acho que a gente falou sobre isso no nosso último encontro aí, que no Rio de Janeiro nunca teve de verdade um total lockdown, isolamento, que festa, banho funk, turuba, casa de swing, sauna gay, praia, tudo cheio, veado, sacou? Faixa de playboy, sacou? E aí, agora... E depois que o prefeito liberou e tal mesmo, assim, Alvará, ah, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, e você sabe como é que é aqui, né? Nada é respeitado. Então, você, no dia 30, né? No dia 30 de dezembro teve uma mega ravezão ali na Praia de Ipanema, sacou? Tem imagens a rodo disso. E qualquer barzinho, qualquer lugar, ontem era dia de futebol, estava todo mundo aí na pista, vendo o jogo aí, flafua aí, nos bares, etc. Então, na verdade, nunca teve lockdown aqui. Pois é, isso que eu ia falar, não é só uma questão de fim de ano, né? Eu acho que o fim de ano acaba agravando, bate na bolha... E aí, o que que fizeram... Teve uma mega operação pra, tipo, blindar Copacabana, pra, pelo menos, Copacabana não ficar aquela parada, ah, o foda-se, total. Ficou ali, ah... E eu lembro, e eu vi que lá ficou a cobertura da Globo News o dia inteiro, ó. É só, a Copacabana está vazia. O Guga Chakra ali falando, é, a Copacabana está vazia. Mas, assim, o resto da cidade está bombando, viado, sacou? E ainda tem os caras que, aí sempre tem os lacadores, ah, não, mas eles blindaram Copacabana para que só os ricos, eu não sei o quê, passam. Meu irmão, tu tá ligado quem mora em Copacabana, viado? Tipo assim, é puta, traficante, cafetão, e tem os ricos falidos, os bolsominos, é uma fauna muito diversa, é muito folclórico, Copacabana, tá ligado? Tô ligado. Mas é isso, né? Não foi só uma coisa de fim de ano, né? E aí, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro, parte pequena do país pôde ficar quarentenado e a outra parte teve que ficar trabalhando porque a vida continua. Todas as celebridades que eu sigo no Instagram estavam no sul da Bahia, agora. Total. Todo mundo. Nunca eu sigo ali, todas as pessoas. Com todos os protocolos de segurança, né? O cara ali tá tomando banho de cachoeira de máscara, né? Aquela coisa bem... E é foda isso, né? Eu tava comentando isso em uma dessas entrevistas, que tipo, o cara... Não basta o cara furar a quarentena, o cara tem que mostrar isso, né? O cara não se contém e vai lá e tem que postar, né? Porra, produzindo provas contra si mesmo. Total, total. E é isso, né? Daqui a 10 anos, quando a gente olhar pra trás e falar assim... Cara, que época trevosa que a gente vivia, tá lá. Um monte de gente na praia, tudo bem bom, juntando uma galera, aglomerando no Natal, em família. Não, e até coisas menores, né? É isso, chegou aí o final do ano, teve essa falta de pudor, parece que o pessoal meio que encheu o saco. E aí cada um veio com a sua desculpa, né? Não, mas é só no Natal. Não, mas eu já tava com a passagem comprada. Eu achei que essa época ia estar mais tranquilo, né? É, foda. Mas era isso que eu tava falando também, né? Ao mesmo tempo, o país não parou, né? Por mais que esse discurso, ah, não, não pode ter quarentena, senão a economia vai parar, as pessoas continuaram trabalhando, porque tinham que trabalhar, né? E aí tu também teve aí um intensivão, já tem esse intensivão normalmente do Rio de Janeiro, mas tu deu uma geral aí, tanto no Rio quanto em outros lugares, pra ver como é que tava isso, né? É, então, eu tive a oportunidade, peguei um trabalho, trabalhei num documentário aí, que eu ainda não posso falar exatamente sobre o que que é e pra onde que é, mas aí eu passei seis meses trabalhando aí e viajei um pouquinho, assim, fui pra Brasil e fui com a Curitiba, só, desde quando isso é viagem, Brasil e Curitiba. E a gente filmou aqui no Rio de Janeiro também. E viajei, a gente visitou muitos bairros aqui, favelas e São Gonçalo. E, cara, é isso, o Brasil, o Brasil profundo, o Brasil nunca parou, mano, infelizmente, sacou? Porque não pode parar, assim, sacou? É, mesmo o, a porra do auxílio emergencial foram três, seis meses, sacou? Três meses que era algo, 600 pratas, depois caiu pra 300 pratas, entendeu? É, pra maioria das pessoas, isso não dá, mano, ainda mais numa cidade como Rio de Janeiro, cara pra caralho. E, então, nunca parou, brother, assim, e aí é foda, mas você vê que, eu acho que no início da pandemia, teve um esforço geral da população, assim, de, mais totalmente por conta da mídia, né? Tanto a mídia oficial, oficial, digamos, mas a mídia mainstream, pra se dizer contra as redes sociais de, porra, vamos usar máscara, vamos lavar a mão, vamos etc, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. Aí vem a porra do presidente e começa a ligar o foda-se, entendeu? E falar que não é, que é gripezinha, que morreu pouco, que não sei o quê. E, ao mesmo tempo, também sabotando sempre que possível qualquer esforço por parte do governo de... Concientização, hospital, qualquer porra, entendeu? E aí, mano, a galera ligou o foda-se, tá ligado? Entendeu? Do presidente ligou, né? O presidente ligou o foda-se, tipo assim, ah, porra, é o presidente, ah, mas é, mano... A galera, inclusive a galera que votou nele, ou não votou, foda-se, mas, tipo... É, tipo assim, ah, mano... É complicado, brother. É muito difícil, eu não julgo tanto as pessoas, principalmente as pessoas que estão aí na pista para trabalhar, entendeu? Eu julgo mesmo o neguinho que está aí, ah, na putaria aí, na revisinha, uh, sacou? Na balada e o caralho, sacou? Isso tem que julgar mesmo. A galera que está indo trabalhar, está fazendo as paradas... Que incentivo, que modelo que eles têm para seguir, né? Não, e é aquela coisa, né? Você está quarentenado e tal, pedindo delivery, alguém está fazendo essa entrega, né? E o cara fica ali pagando de... Ah, não, eu sou o rigoroso da quarentena. Só que ali, o supermercado... Quem está trabalhando no supermercado, né? As pessoas estão lá. Ah, toda a cadeia. Desde o caminhoneiro ali, até o cara que está... É a porra toda, né, mano? Toda uma cadeia que existe, né, cara? Para suprir. Então, é muito foda. E aí é foda, porque... Beleza, tudo a gente... O plano, acho que o pacto mundial proposto pela OMS, que pouco foi seguido, foi tipo assim, vamos segurar a onda até a porra da vacina, né? Então, vamos segurar a onda até a porra da vacina. Aí a porra da vacina chega e o governo também começa a sabotar a vacina, entendeu? Mas já tinha sabotado antes de chegar, né? O cara já estava falando... Isso é loucura, bro. Aí você vê que realmente é uma necropolítica, é uma pessoa insana. É um bando de... Eu queria te corrigir em relação a esses adjetivos. Quando a gente fala loucura, é insano, não, não é. É maldade mesmo, saca? É maldade, é. Realmente, tipo, essa é a reforma da previdência do cara. O cara está matando os velhos antes dos caras precisarem da previdência. É basicamente isso. É ridículo. É ridículo. Não é exagero, não é... Genocídio não é uma palavra forte só. Não, é o que esse cara... Morre velho, fica quem é forte para poder trabalhar ali na lavoura e no turismo sexual e já era. E no delivery, e no Uber. É, no total. No Uber, exatamente. Enfim, eu também, durante esse ano, conversei com bastante gente sobre isso e sobre a organização da favela, né? Porque a favela é uma entidade autogerida, né? É o mais perto que a gente tem de zona autônoma temporária, embora esse temporário aí já dure 100 anos. E a favela, sempre que rola uma merda, neguinho já começa a agilizar, porra. E, assim, conversei, por exemplo, com o Raul Santiago, do Alemão, e ele falou, cara... Cara, o cara é foda. E ele falou, cara, na hora que a gente viu o tamanho da encrenca, a gente falou, cara, se a gente não se organizar, a gente vai ser o primeiro a morrer. E aí, assim, por mais que a gente esteja falando, ah, continuou tendo festa de playboy, continuou tendo baile funk, a galera da favela, a galera na rua, em geral, que está tendo que trabalhar, estava preocupado com a doença. Está usando máscara de verdade. Não está usando... Eita, caiu. Não está usando máscara porque... E aí fechou a câmera. E aí voltou. Voltou, amor, voltou. Pronto. O cara não está usando máscara porque, ah, eu tenho que trabalhar e no trabalho exige. O cara está realmente preocupado com a própria vida, né? Exatamente. Não é uma parada, ah, todo mundo tocou o foda-se desde sempre, né? Está todo mundo preocupado, que é uma coisa que, por mais que você negue o coronavírus, isso entrou na vida de todo mundo, né? É, cara, assim, um dos nomes para a favela é a comunidade, né? E, realmente, tem essa parada mesmo que a galera, os ativistas de favelas e tal, moradores de favelas, repetem muito que é nós por nós. Que é justamente isso. E que... Até no rap da felicidade, se eles não... Nós fazemos aqui, enfim, não lembro agora. Eu só quero... Enfim, porque o que acontece com a favela, que é um bairro, às vezes até uma micro-cidade, que foi construída pelas pessoas na total ausência do Estado, sabe qual? Cada favela tem o seu Estado. A maioria das favelas, por exemplo, aqui da Zona Sul, elas foram construídas por galera que... Da construção civil, que vêm construir a Zona Sul, só que já na lógica escravocrata do Brasil, vão trazer essa galera aí do Nordeste para construir aqui o bairro dos ricos, mas não vamos dar moradia para eles, eles que se fodam. Aí os caras fizeram, construíram a favela literalmente na esquina dos bairros da Zona Sul. A primeira favela aqui do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, foram ex-escravos e foi logo quando já existiam escravos alforreados, e quando teve ali a Áurea, a galera foi lá, ocupou, juntou com os egressos da Guerra de Canudos e ocuparam aquele lugar. Existem outras favelas, por exemplo, como Jacaré, como o próprio Alemão, que foram fábricas, que foram construídas e também trouxeram mão de obra barata do Nordeste, do interior, negros, etc. E não construíram casa e a galera começou a construir sua casa em volta da fábrica. Vale só frisar uma coisa que, enfim, tu sabe disso, mas não custa reforçar. É que quando foi abolida a escravidão no Brasil, deixaram todos os ex-escravos ao deus ará. Ninguém deu nada para eles e os caras moraram. Não é uma questão de ir lá e ocupou porque, ah, eu quero. Não, é porque é o que dá, né? Não tinha, não tinha, é. E é exatamente, a gente vive nessa, 120 anos depois de tudo isso ter acontecido, a gente vive numa sociedade que ainda trabalha nesses termos, que está ampliando, inclusive, o próprio conceito de escravidão para além da questão racial, embora a questão racial seja crucial na história, e foi crucial também em 2020. 2020 foi um ano muito importante nesse sentido. É, sim, a gente, na verdade, o que acontece em 2020 são a repetição do que acontece desde o colonialismo, só que foi muito exposto, né, cara? Sim, eu fico vendo as estatísticas, até por conta desse trabalho, a gente olhou muitas estatísticas, por exemplo, de homicídios no Rio de Janeiro e de mortes por intervenção policial, né? E acho que elas começam a ser registradas em 91, nos anos 90 que começam a ser registradas e tal, e você vê uma crescente muito grande. Só que eu não acho que é uma crescente, acho que é uma constante, entendeu? Acontece que nos anos 90 e antes, nos anos 80, 70 e tal, que era a ditadura e tal, as pessoas nem sabiam esses homicídios, sacou? Os homicídios nem sequer eram registrados e testemunhados, ou eram testemunhados, mas, enfim, hoje em dia, graças aos avanços tecnológicos, assim, vai desde o celular na mão do Zé Povinha foda até... Enfim, controle mesmo de... E o próprio jornalismo, né? Porque isso aí que tu tá falando é aquela história, né? Não é que o mundo piorou, foi o jornalismo que melhorou, né? Então é foda, mano. Mortífera, cidade aqui... Mas o que eu tava querendo puxar, mais o ponto da questão racial, né? Porque a gente teve nos Estados Unidos toda a questão do George Floyd, né? Que faz o movimento Black Lives Matter crescer ainda mais, né? Que não é uma novidade, não era uma coisa de 2020, mas ganha um pauta, um monte de coisa, mas aí aqui no Brasil a gente vê a mesma coisa acontecendo e uma série de lideranças negras, uma série de novos nomes que já estavam aí construindo suas... É, o que acontece aqui, e isso eu acompanhei bem de perto também, pela rede social e, finalmente, presencial... O primeiro dia que eu saí de casa da quarentena foi pra manifestação que teve Black Lives Matter aqui em frente ao palácio do governo, dia 30 de maio? Não, não, dia 30 de maio. Dia 30 de maio, isso, isso. Dia 30 de maio. Aí depois teve dia 7 de junho. Foram as duas manifestações que tiveram aqui no Rio de Janeiro. E que o George Floyd, eu não lembro exatamente que dia que foi, mas foi 20 e pouco de maio, e aí começou a casa cair lá nos Estados Unidos. E aí começa uma trollagem do Twitter de cobrar. Ai, você vê lá, aqui morre preto todo dia e ninguém faz isso, Estados Unidos e não sei o quê. E, na verdade, as pessoas fazem, as pessoas protestam, sacou? Só que esses protestos não são noticiados, ou quando são noticiados, são graças à mídia alternativa, como do Raul Sutiago, da Búlula... Ou entra naquela coisa de vândalos, de estrói... Incitados, incitados pelo tráfico, protesto incitado pelo tráfico, porque morreu o traficante, entendeu? Então, é sempre a para-bizarra. E aí a galera, que estava muito bem articulada desde há muito tempo, resolveu, não, então vamos para a pista, vamos fazer essa porra, tá ligado? E foi foda, cara. E aí foi foda, foi um bagulho... Aí você vê quem é, quem não é, enfim. Teve aí artista falando merda, falando o quê que está convocando esses protestos. A gente de favela, a gente preta, a gente foda. Se você não está acompanhando, está burro, mano. O problema é seu. E aí você vê essa cobrança. Mas foi bem importante ter tido. E, mano, é foda, cara. Não dá nem para acompanhar, mano. Depois a gente teve vários... Esse protesto, o primeiro protesto que teve aqui no Rio foi por conta do João Pedro, né? O moleque estava jogando sinuca na casa de praia. E o helicóptero chegou e desceu os polícius, mataram ele porque acharam que era a casa do traficante, porque era uma casa que tinha uma piscina, entendeu? E aí uma casa que tem uma piscina numa favela só pode ser uma casa de um traficante na cabeça do policial, entendeu? E mataram um moleque desarmado, um monte de criança. E aí a gente não conseguia nem acompanhar, porque aí vem outros. Vem o Manoel do Carrefour, vem agora, semana passada, teve um cara que foi morto pelo caveirão lá em Madureira. Cara, toda semana, cara, toda hora, cara. Esse projeto que eu trabalhei, que eu estou trabalhando, é foda, toda hora eu tenho que mandar um update, olha só, mais um número. Até o dia que vocês fizeram o corte final, meu irmão, vai ter que atualizar esses números, infelizmente, entendeu? Porque a polícia mata a pobre todo dia, Bralho. Mas tu não acha que está tendo uma conscientização maior disso, que as pessoas estão falando mais sobre isso, que as pessoas estão se informando, por mais que o governo esteja querendo justamente provar o contrário, toda essa lógica bizarra que não existe racismo no Brasil, a gente está finalmente falando que não só que existe racismo no Brasil, como o país é um país racista. O Brasil só é o que é porque é racista. Sim. Isso finalmente é uma falta. Tu não acha que isso é um dos... Com certeza, com certeza. Em 2020? Eu acho que qualquer avanço é válido, a gente tem tido muito avanço, botando a discussão em pauta, você está vendo aí, desde a mídia hegemônica, até tudo, até empresas que finalmente estão se ligando em mudar suas publicidades, mudar seu quadro de funcionários e tal. Então, acho que é muito importante, cara. Infelizmente, é uma parada assim. É uma... Assim, são centenas de anos de escravidão e racismo, infelizmente não vai mudar nada por dia. As políticas lá do Lula, lá do Dilma, de inclusão de cortes, etc., agora estão começando a surgir impacto, que você tem agora uma geração de profissionais negros, universitários negros formados, atuando e tal. Infelizmente, acho que vai ter que ter mais uma geração de tantos negros do poder quanto brancos entendendo os limites e os privilégios. Claro, claro. Foi muito disso. A própria questão da quarentena foi esfregar muito na cara de todo mundo. Se você consegue ficar quarentenado, você é privilegiado. Não tem como fugir disso. Uma coisa que deveria ser um direito de todo mundo, no fim das contas, só reforça essa natureza classista que o Brasil tem. Que base parte do racismo. Mas você acha que essa discussão só continua ou está se tornando mais intensificada? As pessoas são realmente... Cara, acho que vai virar um... Tem que ser um default, não é, cara? Tem que ser incorporada. Por exemplo, em 2010, passou uma lei que obriga as escolas a ensinarem história brasileira, história afro-brasileira, história da África nas escolas, entendeu? E na maioria das escolas isso não é ensinado para além da semana do 20 de novembro, porque diz que não tem material didático, que não sei o quê. E existe uma vasta bibliografia, né? Eu entrevistei uma professora, Inaê de Souza, que escreveu um livro, História do Brasil Afro-Brasileira, História da África, História do Brasil Afro-Brasileira, que é um livro didático para se incorporar nas escolas para ensinar, né, cara? Então, cara, assim, eu acho que as coisas estão andando, assim, cara, devagar, né, cara? Assim, Apesar do governo remar contra, o governo negar o racismo, negar o colonialismo, e, cara, e esse tempo todo a gente está falando sobre negros, né, cara? Assim, que é a maioria da população brasileira. É ridículo, assim, você ter uma questão de racismo num país onde a maioria da população é negra ou parda, né, mestiça. Só que aí a gente tem uma outra população muito grande aqui no Brasil que é indígena, né, cara? Que também é totalmente silenciada, totalmente... E esse governo, em especial, ele arrasa com a questão indígena, né, cara? Porque vai de encontro com a questão latifundiária do minério, dos recursos naturais e tal. Então, cara, e aí está ocorrendo realmente um genocídio no que dizem as políticas de saúde para essa população que já é mais vulnerável, né, e que está se fulgando com o Covid e no momento que o governo sucateia a FUNAI, sucateia o SUS e tudo e quer que as pessoas morram mesmo. E aí você tem... E isso... Para não falar dos indígenas urbanos, dos mestiços e tal, é foda, mano. Foda, sim, é pesado, mas, ao mesmo tempo, como a gente estava falando em relação ao racismo, né? Eram discussões que eram completamente marginalizadas, que, aos poucos, estão vindo aí para um primeiro pano. infelizmente a questão do nativos brasileiros mesmo, né, não está tão... Não é tão proeminente quanto a questão racial, embora você consiga juntar as duas numa coisa só, mas, infelizmente, né, os povos nativos, eles estão, como você comentou aí, né, fogo cerrado em cima deles. Tanto... Há 500 anos, mano. Pois é. Estão sobrevivendo, né? E é isso, assim, com certeza vai ter gente sobrevivendo a isso para falar, cara, é isso, a gente passou por 2020 também, né? Exatamente. Mas tu acha que isso abala o governo? E já pensando em 2021, assim, como é que tu acha que... Está vendo essa questão da discussão sobre a vacina? Também tem essa história do Trump agora, né? Finalmente... O problema desse filho da... desse arrombado, desse desgraçado é que ele ainda tem muita popularidade, né, cara? E aí... E ele ainda minou a popularidade fazendo o oposto... Ele não, mas através de uma política totalmente oposta da que ele se elegeu, né? Que foi por conta do auxílio emergencial que foi aprovado pelo... Foi proposto pelo pessoal, aprovado pela oposição. Ele sufou muito na onda. E é um bagulho que é totalmente... contrário à política dele, né? Ele sempre falou mal dessa família, o caralho. Então, ele é muito popular, né, cara? Mas, assim, cara, a casa está caindo, brother. A gente teve aí esse idiota do Donald Trump inspirando outros idiotas como o Bolsonaro, o mundo afora. E a casa caiu para o Donald Trump. sacou, sacou? Eu acredito que no próximo mês, depois que ele deixar de ser presidente, finalmente, ele vai sofrer processo até gerações e vai... Talvez ele seja até preso, não sei. Seja aquela visão presepada, tipo, do Crivella, vai lá, passeia, faz o check-in ali na cadeia e volta para casa. acho que alguma coisa vai acontecer. Então, algum recado vai ser dado para esse tipo de idiota, assim. Eu acho que, assim, ele vai cair porque, infelizmente, não tanto porque a gente está explanando as cagadas dele, mas porque talvez alguns dos aliados deles achem que, porra, é melhor investir no... É melhor voltar para o PSDB, tá ligado? É melhor voltar para o PMDB do que esse malucão aí. Eu não sei. Eu acho que, infelizmente, eu acho que é muito mais por aí que a gente vai ver a queda do Bolsonaro do que... Mas tu acha que ele cai em 2021? Tu não acha que ele concorre? É, eu não acho que ele... Cara, sei lá. A gente não sabe quem são os outros candidatos, né, também. Tudo indefinido. Então, mas eu acho que a gente tem muita chance de ter o presidente do Centrão depois do pós-Bolsonaro. Com certeza. Infelizmente, acho que a esquerda, não sei, se tem alguém que quer conseguir isso aí. É fora. Mas esse ano a gente teve as eleições municipais, que, bem ou mal, deram um respiro nisso, não é? Uma coisa de quando o cara assumiu a presidência, a gente pensou, fudeu 12 anos dessa merda. E, assim, não acho que a gente está bem, que a gente continua com o cara como presidente enquanto esse filho da puta for presidente, a gente está na merda. Mas a campanha do Boulos, a campanha do Ed lá em Belém, o próprio Paes em cima do Crivella, que era meio chutar cachorro morto, mas fez com que a galera mais progressista finalmente pudesse, tem um rumo, pelo menos, para seguir. Toda a questão das assembleias legislativas com gente de tudo quanto é vertente, toda a questão da diversidade. Esse ano a gente teve muito essa questão das candidaturas identitárias, trouxe muitos votos, legeu algumas pessoas bem fodas. e aqui no Rio de Janeiro a bancada do pessoal é a maior bancada, acho que mais três cadeiras, sei lá. Então, cara, é um respiro, com certeza. Eu acho que o Bolsonaro... Ah, mano, sei lá, mano, o Brasil é foda também, né, cara? É porque não é só ele, né? A gente fala que o Bolsonaro mas, tipo, todo o mercado financeiro está aplaudindo, né? Por mais que o Paulo Guedes não tenha feito nada que ele tinha dito que ia fazer, o grande fiador do governo... A galera está ganhando dinheiro, a galera está ganhando dinheiro, é, isso é foda. Mas essa galera vai ganhar dinheiro de qualquer maneira, sempre, brother. Porque eu acho que agora ganha mais, esse é que é o negócio, entendeu? Que é o momento ali que os bilionários ficam mais bilionários. Quem é mais pobre fica cada vez mais pobre. dá para meter um puxadinho com piscina. Vamos meter um puxadinho com piscina aqui. Exatamente, é isso que eles estão fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê nessa dilapidação do emprego, né? Esse ano, a gente já não tem mais os direitos trabalhistas, como a gente conhecia, né? Está todo mundo... O processo de CNPJ-tização que o jornalismo foi vanguarda nesse sentido foi ultrapassado pelo processo de uberização, né? Que está indo para todas as profissões, né? E aí, de novo, 2020 foi um ano importantástico para isso. Então, a hora que, tipo, todo mundo perder emprego, é uma das principais palavras desse ano também, é desemprego, e se vira como dá, né? E tem toda essa lógica... Eu não sei quem foi que me falou isso outro dia, e vi um mendigo com cartaz falando, ajude o empreendedor. É foda. Não, cara, e é foda, porque... A forma do... É uma gamificação da vida também, né, cara? Você vê... Esses trabalhos através de aplicativo, eles têm uma lógica, uma estética muito de game, né? De rede social e tal. E aí você vê, cara, como, sei lá... Eu sempre gosto de... Eu sempre lembro daquele filme lá com o Mark Wahlberg, Mark Mark, que ele faz o Rockstar lá, sacou? Chama Rockstar mesmo. Rockstar, né? E aí tem a hora que ele tá lá com o Coroa lá fazendo hemodiálise e o caralho, e o Coroa fala, meu irmão, você é pago pra viver o sonho dos outros, né, cara? E... Eu acho isso muito foda, assim, tipo, ser Rockstar, né? E aí sempre tem essa parada do YouTube, a musa da rede social, do Instagram, sacou? Então, é tudo... As paradas foram muito radicalizadas, assim, a tecnologia radicalizou muito a parada, sacou? Agora, e é isso, você pode ir lá virar Uber, trampar de Uber, e se você mandar muito bem, eles vão botar uma coroazinha no seu carrinho ali, tá ligado? Exato. Sim. É, mano, a parada... E tu bateu num ponto aí também que é crucial nessa história, né? Toda a questão das redes sociais, né? Já tá há mais de 10 anos nessa porra, como isso acabou a... Ajudou a corroer o que a gente entende por sociedade como a gente conhecia. E junto disso, também tem toda essa questão do influencer, né? Que, pelo menos, no primeiro momento da pandemia, parece que tinha sido colocado em xeque, né? De uma hora pra outra, você vira e fala, tá, o cara que ganha mimos e faz viagem, e vai pra festa, de repente, ele não tem mais sentido. Ele vai ficar só recebendo presente em casa. Só que agora, né? Com essas saídas, o influencer voltou a bombar, né? E tem todo o influencer que surgiu, né? Não surgiu, mas que se consolidou durante a pandemia, que foi o influencer do... da cabeça, né? Do... Mindset, de estar, você poder... Do bem-estar, né? Toda a questão... E aí vai mistura com outras coisas como astrologia, como tarô, e... Outros tipos de autoajuda, enfim, tudo isso acaba tendo um espaço muito grande aí, né? É, mano, é foda. Eu não acompanho muito esse rolê. No máximo, o Zé do Yoga. E... Ah, mano, é, cara, as pessoas... Eu acho que a rede social expande muito, né? Assim, qualquer parada. Uma parada que, porra, cresceu pra caralho foi o cultivo doméstico de maconha, né, cara? Assim, mano, todas as lojinhas que vendem insumos pra você plantar maconha em casa tão bombando, tá ligado? Muita gente planta maconha, muito cardápiozinho chegando, assim, pelo WhatsApp, assim, pro caralho. É, a galera tá... 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 tá avançando muito, assim. E, assim, com pão artesanal, sei lá, cerveja... Não, até mesmo plantar planta em casa, né? Tem uma galera que abraçou a jardinagem, assim, entupiu a casa de planta. É isso, né? Porque no momento você vai ficar em casa, o que resta fazer, né? Mas aí eu tô mais querendo puxar pra essa coisa das redes sociais, né? Porque as redes sociais, de um jeito ou de outro, de alguma forma, botar umas aspas aí, salvaram a gente, né? De não poder se encontrar. Então, pelo menos, a gente tinha aquele momento, mas, ao mesmo tempo, deixa cada vez mais evidente o quanto a gente tá cada vez mais isolado, né? O quanto que essa vida social das redes sociais, ela não é propriamente social, né? É muito mais um simulacro do que uma coisa de fato. Ah, sim. Sim. Ah, principalmente desse mundo dos influencers, né, cara? Que é... Cada vez tá mais profissional, portanto, mais fake, assim, mas... A menina pode estar lá numa praia deserta, mas ela não tá sozinha ali, tá ligado? Ah, eu estou aqui de boa porque eu tô sozinha nessa foto, entendeu? É foda. Dinheiro envolvido. Sim. Social. E aí é muita treta também, né, cara? Assim, são muitas camadas de... Desde o que a informação válida até você ficar no fetiche de treta também, né? Total. Eu vou ficar acompanhando a treta aqui. Qual que é a treta editária do dia? E, ao mesmo tempo, quem vai ser cancelado, né? O cancelamento... O cancelamento é pré-pandemia, claro, mas tem uma coisa que as redes sociais reforçam durante a pandemia que é a questão do julgamento, né? É o cara ali julgando. Não, você tá saindo. Eu, pelo menos, não tô saindo. É todo mundo cuidando da vida de todo mundo, mas também as pessoas estão expondo sua vida voluntariamente, né, cara? Então, é uma doideira, brother. A parada é realmente... A gente chegou... Tipo, o George Orwell não ia imaginar isso, né? Quando a gente tava falando de Big Brother, é uma câmera filmando tudo o tempo todo e a gente tá carregando. Eu vi um meme em dia desses, um cartão, sei lá, que era, tipo, ah, 1970, a pessoa falando em código pelo telefone, tá ligado? Tipo assim, ah, mano, pode estar me grampeando. E, em 2020, eu tô assim, ah, tô grampeado mesmo, foda-se. Tá ligado. Alexia, me grampeia aí. É, total. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento meio de sair, né, das redes sociais. Embora seja uma coisa pequena, né, muita gente... Matias, Alexia Matias, é. Tô nessa contagem regressiva do Instagram, já saí do Twitter, já saí do Facebook. Não vou deletar minhas contas, né? Eu só entro na rede social pra pedir biscoito hoje em dia. Vamos pedir um biscoitinho aqui, divulgar meu trampo. Ah, é isso aí mesmo. Você não tem mais a rotina diária? Ah, assim, não, tem, tem, eu olho, mas o Twitter hoje em dia, assim, o Instagram é aquela olhadinha, assim, mas essa loucura de ficar cuidando a vida dos outros e que eu já tive, total, com certeza, só vou, já, menos, menos. Total, total. Vamos ver, vamos ver, vamos ver qualquer tretinha do dia hoje aqui no Twitter. Ah, tá. Não, e é bem didático, né? Você aprende muita coisa sobre as pessoas a partir disso. Sim. Embora as pessoas estejam ali só postando para mostrar que estão postando, E aí entra outra questão também que foi importante em 2020, toda coisa do ativismo de sofá, né? Virou essa coisa da hashtag, né? De novo, Black Lives Matter tem uma importância muito grande nesse sentido. Ah, eu vou lá, postei e fiz a minha parte. Sim. Grande merda, porra nenhuma. Porra. É, só aumentou ali o dinheiro do dono do Instagram e do dono do Twitter porque você está aumentando o tráfego. É, mano, e é foda. E aí eu já ouvi, porra, e aí, porque tem meia dúzia de maluco que ganham algum dinheiro na porra do Instagram, fica um milhão de malucos achando que vão conseguir ganhar algum dinheiro com o Instagram, né, cara? É o nosso que o Instagram ganha dinheiro, né, cara? Exato, exato. E ao mesmo tempo essas redes sociais acabam criando um mundo que as pessoas acham que é o mundo de verdade. Exatamente. As pessoas acham que a rua que elas conhecem é a rua que elas veem nas redes sociais, não é? Exatamente, exatamente. Porra, esse, ontem, cara, eu ganhei um like, eu fiz um post ali, sobre o que eu falei, mano. Ah, falei sobre o viking, o viking do Capitólio, que eu achei, é muito legal, na América Latina a gente está chamada Loquito de Cuernos, Loquito de Cuernos, que me lembrou do Batman, de Marechal Hermes, eu fiz um, dei um biscoitadinho lá, mandei assim, ah, que documentário que eu trabalhei, que eu fiz para Fusion sobre o Batman, tentando explicar o impeachment através do Batman, de Marechal Hermes, o Batman pobre, e aí teve cinco likes, e um like foi do Chico Barney, o caralho, o Chico Barney, e eu nem sabia que ele me seguia, brother, e... eu achei ele foda, só que eu, só que ele fala, só que ele twita muito, então fica muita coisa, assim, então, é o caralho, brother, aí eu fiquei pensando, será que, como que o Twitter deve entender isso, eu que tenho dois mil seguidores, ganho um like de um cara que tem um milhão de seguidores, sabe que ele deve pensar, talvez esse cara exista na vida real, eu não sei, brother, eu fiquei pensando, ele deve ser popular em outra rede social, talvez na vida real. Total, total, sempre confrontado com isso, e com certeza os caras têm um mapa de popularidade muito mais detalhado do que qualquer um da gente pode conseguir, pelo menos nesse meio. É foda. É foda, mas aí, pensando aí para esse ano, qual que é a perspectiva? Vacina. Vacina, vamos vacinar nessa porra, poder voltar a viajar. O pai já falou alguma coisa aí sobre vacina ou não? Acho que não, mano, não sei. acho que o seu presidente Dória que acho que está mais avançado nesse sentido aí. Aqui já deve levar, dizer, mas sei lá, não mora vai. Espero não precisar ter que usar minha cidadania uruguaia e argentina para tomar vacina. mas se precisar usar minha cidadania paulistana também está valendo, sempre foi bolacha, tá ligado? É, é o jeito, mas só mais ir para a fila na Argentina, mesmo porque eles já começaram lá. Começaram, mas é, sei lá, vacina Sputnik, é um esquisitaço também. Mas, enfim, Argentina, né, cara? Vacina, né, cara? Vou te enxertar um tango aqui. Ninguém vai virar jantar. Você viu o Rompantodo? Você viu o Rompantodo? Não, o que é isso? É um documentário, é uma série da Netflix sobre a história do rock. Ah, história do rock latino, só que é mentira. É a história do rock em espanhol. Aham. Aí, porque o Brasil é totalmente invisibilizado na série, mas é muito legal. Pô, você vai gostar, cara. E é legal que eles... É esse ano também? É, saiu agora, saiu em dezembro. Demais. contextualizam tudo. Começa... E é muito louco porque a história do rock espanhol é muito parecida do rock brasileiro. Acho que você vai gostar muito porque é aquela coisa, começa com a galera gravando o beat, fazendo o cover dos Beatles e gravando versões traduzidas dos Beatles, etc. Só que é legal que o documentário vai contextualizando historicamente com as ditaduras, as crises econômicas, todas as paradas de como isso influencia a cultura e a música. é muito maneiro, Brásio. Só que o Brasil não existe no documentário. É muito louco. E a gente sabe que, de fato, são cenas que não se comunicavam. Não se comunicam até hoje. Comunicam até hoje. Mas é muito louco, é muito legal. Assista. O João Pantodo. Break it all. E aproveitando esse gancho aí, como é que está a tua conexão latina? Tu chegou a estar em contato com a galera durante a pandemia? Como é que está? Com os amigos do México. A gente sempre fica trocando ideias com os amigos do México. Lá também não está fácil. Voltou um lockdownzão. Ah, teve? Real. Estava ali agora, essa semana, semana passada. Mas o Obrador era negacionista, né? Ah, não sei exatamente. Eu acho que era. É, mas... Ah, é possível, mas parece que lá na cidade do México está lockdown agora. E... Na Argentina agora começou a vacina. Falei também que a galera lá. Uma estopa idosa, aquela coisa, né? Ainda. Mas a galera é quarentenada lá. Uruguai deu... Puta, Uruguai que era um lugar que, mano, tinha tido, sei lá, nem cem mortes. E o Ponego fala, ah, Nova Zelândia é foda. Mas, irmão, o foda é o Uruguai que morreu cem pessoas e faz fronteira com o Brasil e a Argentina. Os países mais filhos da puta, o povo mais filhos da puta do planeta, tá ligado? Ah, Nova Zelândia, iria lá na puta que parei que só fã do token. É mole, brother, tá ligado? Mas agora, em dezembro, deu um disparate de casos e... A brasileirada que foi pra lá, né? Óbvio, são os brasileiros indo lá, mano. Mesmo sem poder ir, mas o cara dá um jeito, vai... Dá um jeito pra ir. Quer fronteira ser, quer mole, ir... Tá ligado? É foda, mano. Mas eles já começaram vacinação lá, não? Lá, acho que também tá meio cagado lá. Tá meio bagunçado. Mas era uma parada... Ele tava muito controlado lá e agora deu um... Deu um boom lá de casos. Legal, assim. Em dezembro. É, mano. É, assim... Foda. Esse teu documentário sai ainda esse semestre? Esperamos que sim. Nos próximos meses. Tu já fez a tua parte. É só agora... Eu tenho que fazer mais uma paradinha aí, mais uma semaninha. Mas tá bonito, tá redondo. Parece que já está sendo anunciado na gringa, não sei. É gringo, então? É gringo, é gringo, é gringo. Boa, boa. E quais outros planos aí? Tem alguma... O que você tá armando aí pra 2021? Aí tem uns projetinhos que eu quero tirar da meia, né, cara? Assim... Também de documentário. Talvez fazer uma parada de quadrinho aí de novo também. Tem essa vibe aí vindo. Estudando aí. E tocando as frilinhas, né, cara? Assim, agora... Primeira semana do ano. Estamos aí fazendo os contatinhos. Pode crer. Matias, valeu o Zássio pelo papo aí. Vamos ver se a gente se fala mais em 2021. Valeu, tirou onda. Vamos ver se a gente se vê nessa porra, né? Vamos ver. Difícil, né? O presidente Dória aí vacina a gente. Eu venho aqui pra tomar a vacina e a gente se encontra. Exatamente. Valeu, velho. Vamos falando. Bração, fica bem. Valeu, valeu. Até já.